Um pontinho só atrás do Flamengo e o Corinthians vai se afundando na zona de rebaixamento. Continua, né, gente? Enfrentando e ganhando do vice-lanterna nesse momento. Ih, rapaz! Esquentou o tempo. Camisa número 10, o Rodrigo Garro, que tá caído no chão. E aí fechou o tempo. Milton, opa! E é uma briga que começou alguns lances. A sua capacidade técnica, que é... Olha, qual a chegada do Veiga no Garro. Na cara do Estevam. O Garro também não tem nada que botar o dedo na cara de ninguém. Do Garcia com o Wesley. O Garcia vai preparar a alteração aí. Vamos ver o que vai tentar fazer. Tínhamos até agora cinco equipes ainda com jogadores não expulsos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.